Quase tudo pronto no Supremo Tribunal Federal em Brasília para a cerimônia de posse do novo ministro do STF, Teori Zavascki. A repórter Carolina Chaves tem ao vivo mais informações sobre os últimos preparativos. Boa noite, Carolina. Boa noite, William. É isso mesmo. A cerimônia de posse vai acontecer amanhã a partir das 16 horas aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki vai assumir a cadeira deixada pelo ministro César Peluso em decorrência da aposentadoria dele em setembro deste ano. Por causa da cerimônia de posse, o funcionamento do tribunal amanhã será das 8 às 14 horas. E lembrando, William, que os homens devem vestir terno e gravata e as mulheres taier ou terno. A transmissão da posse será feita pela TV Justiça, Rádio Justiça e também pela internet. William. Obrigado, Carolina. Vamos ver agora como ficarão posicionados os ministros no plenário após a chegada do ministro Teori Zavascki. No plenário, a ordem dos pronunciamentos e até a cadeira que cada ministro ocupa tem um significado. Essa disposição não é aleatória. Na parte central da bancada fica o ministro-presidente. À direita dele, o procurador-geral da República. E à esquerda, o secretário de sessões. A tribuna para a sustentação oral dos advogados é bem em frente ao presidente. Nas laterais, os ministros ficam divididos em duas bancadas, com cinco lugares cada. A ordem deles nas cadeiras é definida de acordo com o tempo de cada um no tribunal. Com a aposentadoria do César Peluso, houve essa troca dos assentos. Logo depois, com a aposentadoria do ministro Ayres Brito, novamente aconteceu essa troca dos assentos. O decano Celso de Mello, por exemplo, fica na primeira cadeira à direita do presidente. O segundo mais antigo é o ministro Marco Aurélio. Fica na primeira cadeira à esquerda e assim consecutivamente. O ministro Teori Zavascki, último a ser empossado no Supremo, irá ocupar o assento ao lado do ministro Luiz Fux. As primeiras e segunda turmas são órgãos do Supremo. São formadas por cinco ministros cada uma e presididas pelo membro mais antigo, por um período de um ano e vedada a recondução até que todos os integrantes tenham exercido a presidência da turma. Aqui também é observada a ordem decrescente de antiguidade. Mais próximo do presidente das turmas ficam os ministros mais antigos. Se obedece a ordem prevista no regimento interno, de tal forma que os ministros mais antigos, eles sentam mais próximos do presidente. O novo ministro do STF irá ocupar o mesmo gabinete do ministro aposentado César Peluso. De acordo com o regimento interno do Supremo, o ministro Teori Zavascki poderá eleger para compor a sua equipe um chefe de gabinete, cinco assessores, bachareis em direito, dois assistentes judiciários, mais servidores e funções comissionadas em quantidade definida pela corte. Lembrando que a transmissão da sessão de posse começa às 13h30 da tarde. E você também poderá acompanhar a cerimônia pela internet, no site da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Durante todo o dia na programação da TV, você vai ficar sabendo de todas as informações sobre a sessão solene.